E aí pessoal, estamos aqui na SES 2017, continuando com a nossa cobertura. Nós estamos aqui com várias apostas para a realidade virtual que a Microsoft está mostrando para a gente. A gente tem aqui, por exemplo, essa mochila computador, digamos assim, da MSI. E isso aqui serve para que você consiga usar aparelhos de realidade virtual e coloque o computador nas costas. Então você tem o fio, você liga os fios aqui atrás e você pode continuar jogando e se movendo para lá e para cá como você quiser. Ou seja, isso aqui elimina a necessidade de você ter um computador fixo e você pode ter mais liberdade para se movimentar para qualquer lugar que você queira. Então a sua jogabilidade fica mais dinâmica, digamos assim. Esses óculos de realidade virtual que você conecta nessa mochila computador, elas vão conectadas em uma dessas portas aqui. A gente tem HDMI, a gente tem DisplayPort, a gente tem USB-C e a gente tem USBs normais 3.0 também. Esse computador aqui, ele vem com o processador Core i7 da sexta geração, ainda não é a sétima geração. E são 16 GB de RAM e a placa de vídeo é a NVIDIA GeForce 1070. Esse PC aqui custa mais ou menos uns 2 mil dólares aqui nos Estados Unidos e a gente não tem uma previsão para disponibilidade internacional. Isso não é exatamente uma novidade da SES 2017, mas é uma aposta interessante para a realidade virtual. Por quê? Porque nós temos aqui vários aparelhos de realidade virtual que podem ser conectados a eles. A gente tem esse modelo da 3D Glasses, que é uma parceira da Microsoft Nova, que começou a usar realidade virtual para Windows 10 recentemente. A gente tem esse modelo da Dell, que a gente não pode mexer ainda, está dentro desse vidro, mas é um modelo interessante. A gente tem o da Lenovo também e uma série de outros produtos que a Microsoft vem apresentando aqui. Esse da Lenovo é interessante porque ele também serve para a realidade aumentada, pois ele tem aquelas duas câmeras ali na frente. Enfim, essa é uma das melhores opções para a realidade virtual que a gente tem hoje por conta da mobilidade. Não é exatamente o hardware mais avançado, mas é bastante interessante. Então, pessoal, é isso que a gente queria mostrar para vocês aqui sobre essa mochila da MSI. E vocês vão conferir mais informações no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e no site do Tecmundo, é claro. Então, até mais!